Este vídeo é uma hipnose de reprogramação mental para você encontrar a alma gêmea e viver o relacionamento dos sonhos. Eu me chamo Cintia Brunelli e você pode ouvir este áudio quantas vezes quiser. Pode ouvir todos os dias, se achar necessário, até entrar bem na sua mente. A hipnose é permissiva, ou seja, só acontece aquilo que você quer que aconteça. Então fique tranquila, porque não tem como fazer algo contra a sua vontade. E tudo o que vai ser dito nessa hipnose é totalmente do bem para quem quer atrair um amor puro e verdadeiro. Então eu agradeço por permitir que eu conduza você agora. Eu recomendo que você esteja bem descansada para garantir que você não vai cair no sono fisiológico. Para funcionar, você deve se manter acordada até o final do vídeo. Caso ainda não esteja deitada, você deve se deitar de forma confortável. Vamos começar agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá ou o local onde você escolheu relaxar. Relaxando totalmente o corpo, concentre a atenção na mão direita. Agora, feche a mão muito forte, mais forte. Perceba o que sente quando os músculos da mão e do antebraço estão tensos. Concentre-se nessa tensão e nesse mal-estar que você está experimentando nesse local. Agora, abra a mão completamente, deixando ela bem solta. Perceba como a tensão e o incômodo desaparecem da mão e do antebraço. A mão, assim, totalmente relaxada, não tem nenhum músculo tensionado. Para movimentar a mão, seria necessário tensionar algum músculo, acabando assim com o relaxamento. Permita-se que esse bem-estar que você experimenta agora se distribua por todo o corpo. Perceba as sensações de relaxamento e tranquilidade que você tem agora. Perceba essa paz. Permita-se e continue relaxando os músculos agradavelmente. Perceba-se e continue relaxando. Perceba-se e continue relaxando. Se os dentes de cima estiverem juntos com os de baixo, deixe que eles se separem para que a mandíbula fique bem solta, bem relaxada. Perceba-se e continue relaxando. Todo relaxamento vai se tornando mais agradável. E esses músculos todos se tornam muito relaxados. Permita-se receber essas sensações. Permita-se relaxar cada vez mais. Foque agora a sua atenção no braço, antebraço e mão direita. Permita-se relaxar braço, dedos, antebraço e mão direita. Cada vez mais, relaxando cada vez mais. Concentre-se agora na mão esquerda. Perceba a mão esquerda e concentre-se nos músculos da mão esquerda. Deixe esses músculos muito soltos, mais e mais leves. Deixe que esses músculos fiquem muito relaxados, muito leves, muito calmos. Enquanto você aprofunda ainda mais nessa sensação de tranquilidade. Continue se concentrando nesses sentimentos, enquanto os músculos se soltam mais e mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves. Permita que eles se soltem mais e mais. Relaxe profundamente. Relaxando naturalmente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Focalize sua atenção no antebraço e no braço esquerdo. Enquanto você se concentra nesses músculos, vai deixando eles cada vez mais relaxados. Muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar mais e mais profundamente. Deixe que esses músculos se tornem mais e mais calmos, tranquilamente, suavemente. Permita-se levar pelo sentimento profundo de relaxamento. Apenas permita-se e todo o relaxamento vai se tornando mais agradável. Com calma e tranquilidade. Com calma e tranquilidade. Se concentre agora no rosto. Todo o rosto. Sinta os músculos da face relaxarem. Você pode perceber cada músculo e deixar esses músculos mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito, muito relaxados. Mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar cada vez mais, calmamente, suavemente, enquanto foca apenas na minha voz. Permita-se agora perceber, descontraindo e relaxando o pescoço. Foque sua concentração nos músculos do pescoço. Perceba cada músculo, permitindo que eles fiquem mais soltos. Mais leves. Cada vez mais. E você pode ir se permitindo, aproveitando, se concentrando nesses sentimentos de relaxamento que você tem agora. Enquanto deixa os músculos do pescoço se soltarem mais e mais. Permita-se levar por essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Perceba agora os músculos dos ombros. Permita que esses músculos fiquem mais leves, relaxados, suavemente. Permita que eles se soltem mais e mais. E os músculos ficam muito soltos, muito leves, cada vez mais. Permita que essa sensação chegue agora até as costas. E as costas ficam totalmente relaxadas. Solte os músculos das costas, vértebra por vértebra, músculo por músculo. E eles vão se soltando e você pode sentir isso tranquilamente. Permita-se levar por essa sensação de tranquilidade. Calma a mente, suavemente, levemente, em paz. Concentre-se agora no pé direito, nos músculos do pé direito. Nos dedos, na sola do pé, em todos os músculos do pé direito. Perceba esses músculos e permita que eles vão ficando mais e mais soltos. Muito relaxados, muito calmos, muito tranquilos. Permita-se levar por essa sensação de paz e tranquilidade. E o relaxamento agora estende para o pé esquerdo. Perceba o pé esquerdo e se concentre nos músculos do pé esquerdo. Vai relaxando cada dedo, dedo por dedo, e eles vão ficando mais e mais leves. Mais e mais relaxados. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Calma a mente, porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. O relaxamento se estende agora na mão direita, na mão esquerda, antebraços, rosto, pescoço, ombros, costas, pé direito, pé esquerdo. Calma a mente, suavemente, enquanto você foca sua atenção e relaxa agora a coxa direita. Vai se permitindo aproveitar essa sensação de relaxamento e bem-estar, de tranquilidade, cada vez mais. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você vai relaxando. Aproveite essa sensação e continue se concentrando nesses sentimentos. E deixe que esses músculos da coxa direita, todos eles, se soltem mais e mais. Focalize agora a atenção na coxa esquerda. Permita que os músculos da coxa esquerda relaxem. E perceba cada músculo da coxa esquerda relaxando cada vez mais. Os músculos se tornam soltos, mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Suavemente, calmamente, cada vez mais. Permita-se desfrutar dessa sensação. Continue se concentrando nesses sentimentos de relaxamento. E deixe que os músculos da coxa esquerda relaxem calmamente. Suavemente. E agora que você tem bem relaxados os braços, rosto, pescoço, ombros, coxas. Permita que essa sensação de relaxamento alcance o abdômen. Concentre-se nele. Permita que ele relaxe cada vez mais. Sinta os músculos do abdômen relaxando suavemente. Permita que os músculos do abdômen relaxem cada vez mais. Ficando cada vez mais suaves, cada vez mais calmos. Perceba como eles se tornam relaxados, soltos e aproveite essa sensação. O relaxamento alcançou braços, mão direita, mão esquerda, antebraços, direito e esquerdo. Rosto, pescoço, ombros, abdômen, calmamente e suavemente. Permita que todos os músculos, mesmo aqueles não citados, relaxem cada vez mais. Agora, tranquilamente e suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade e deixe-se levar por um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando. Relaxando o corpo e também a mente. Cada vez mais. Quanto mais a escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando agora cada vez mais. Seguir essas sugestões leva você a um nível de relaxamento mais profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. Você sabe que para movimentar qualquer músculo seria necessário tensioná-lo. Então acabaria o relaxamento. Nós vamos agora nos concentrar nesse relaxamento e assim na ausência de tensão de qualquer músculo. Relaxamento total significa a ausência de qualquer movimento, a ausência de qualquer esforço que torne o corpo rígido. Fazer um movimento só é possível se você contrair algum músculo. Mas quando você permite que todos os músculos fiquem inativos, os nervos também ficam inativos. Com todo esse relaxamento, concentre-se agora nos olhos, nas pálpebras e em todos os músculos ao redor dos olhos. E você permite que esses olhos fiquem bem relaxados, bem desligados. E você vai desligando músculo por músculo ao redor desses olhos. Você se recorda de um dia que podia até ouvir barulhos ao redor, mas nada podia tirar a sua vontade de relaxar profundamente. Naquele dia você permitiu que os olhos ficassem completamente desligados, completamente colados, pois nada podia tirar a sua vontade de relaxar. Então, como naquele dia, vá desligando os músculos ao redor dos olhos cada vez mais. Utilize toda a sua capacidade de concentração, toda a força da imaginação para ir desligando cada vez mais os músculos dos olhos. Vai desligando pouco a pouco, cada vez mais, desligando, desligando, desligando. E quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, melhor você se sente. Quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, mais você relaxa. Vai desligando ainda mais, cada vez mais relaxados. Daqui a pouco, não agora, eu vou iniciar uma contagem regressiva de 7 até 0. E a cada número que você ouvir, você vai permitir desligar mais e mais os olhos. E todos os músculos ao redor dos olhos, de forma que eles vão ficando cada vez mais desligados, cada vez mais colados. Apenas ao chegar no zero, você vai permitir uma única tentativa de tentar abri-los. Mas com a certeza de que será impossível, porque eles estão totalmente pesados, totalmente colados. Seis, olhos e músculos ao redor dos olhos, bem relaxados. Duas vezes mais desligados agora, bem colados. Seis, totalmente colados. Cinco, colados como chumbo. Quatro, chumbo. Quatro, chumbo. Três, totalmente desligados, colados. Dois, colados como chumbo. Um, desligados, bem colados. Zero. Pode tentar. Quanto mais tenta, mais colados, cada vez mais colados, totalmente colados, desligados. Permita que esse relaxamento se espalhe agora por todo o corpo. Permita que todo o corpo fique assim, desligado. Assim como os olhos estão desligados agora. Relaxando cada vez mais, vamos relaxar agora também a mente. E para relaxar a mente, vamos fazer juntos uma contagem regressiva do Z até A. Porém, permita que por volta do X as letras sumam completamente, fiquem totalmente embaralhadas e sumam completamente. E a cada letra que for falada, permita que a mente relaxe duas vezes mais. Vamos começar agora. Z. E a mente relaxa duas vezes mais. Y. A mente fica duas vezes mais relaxada agora. X. Totalmente relaxada agora. E as letras somem, somem completamente agora. Permita que aconteça, faça acontecer e acontecerá. E elas somem como uma caixa vazia, não tem nada lá. Somem completamente, somem, somem, somem. Muito bem. Em algum momento eu vou falar, durma. Você não irá dormir. Irá apenas permitir o maior relaxamento que você já teve enquanto acordada. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1. E quando chegar no 1, você entrará num transe muito profundo. Rapidamente, automaticamente. Isso acontecerá de forma rápida e eficiente. Lembre-se que eu contarei de 10 até 1. E a cada número, o seu estado de transe, de relaxamento, vai ficando mais e mais profundo. E quando chegar no 1, você entrará num estado de transe muito profundo. Tomando uma respiração bem profunda agora. 10. Relaxando mais e mais. 11. 11. Relaxando braços, ombros, pernas. 8. Relaxando os músculos da face. Relaxando os pés. 7. Relaxando mais e mais. E percebendo que quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Seis, respirando lentamente. Cinco, percebendo sua mente já entrando no estado de transe muito profundo. Quatro, ainda mais profundo. E a sua respiração lenta faz com que a mente entre num estado de transe ainda mais profundo. Três, percebendo que a mente já está em estado de relaxamento bem profundo. E todos os pensamentos vão embora e a sua mente vai ficando cada vez mais relaxada. Dois, transe bem profundo, sem nenhum pensamento, focando apenas na minha voz. E no próximo número que eu contar, você estará ainda mais profundo nesse relaxamento. Um, durma, isso, durma, durma agora, isso. E a partir de agora, a cada respiração sua, sua mente entrará em estado de transe mais e mais profundo. E você vai perceber que a cada respiração, ondas de relaxamento serão sentidas através do seu corpo, colocando você em estado de transe ainda mais profundo. Permita que cada palavra, cada som que eu emito, seu corpo relaxe cada vez mais e a sua mente entre assim e em estado de transe cada vez mais profundo. Isso, relaxando ainda mais, enquanto você foca na minha voz, deitada, com o corpo bem relaxado. Imagine agora que você está voltando alguns anos no passado e agora você está diante da sua versão criança. Você está diante de você mesma quando tinha uns seis anos de idade. Olhe para você, criança, os seus traços, o seu rosto, você bem pequena. Agora imagine que você está olhando nos olhos dessa criança que era você aos seis anos e você diz você é uma menina incrível, você é linda e inteligente, você é capaz de ter tudo o que você quiser na sua vida. Sempre acredite em si mesma. Você se permite crescer e ser uma mulher maravilhosa. Você evolui todos os dias para se tornar uma mulher forte, linda, livre e poderosa. Muitos homens vão se apaixonar por você ao longo da sua vida, mas você deve escolher apenas aqueles que sejam muito merecedores de ter ao lado uma mulher rara e preciosa como você. Você merece uma vida de plenitude e amorosidade. Você confia na vida e a vida traz tudo de melhor. Você é uma criança linda e esperta e eu amo você. Então, a você de seis anos, sorri, olha para você e responde Eu tenho orgulho de você. Eu acredito em você. A cada dia você fica uma mulher mais forte e poderosa. Você tem muito valor. Você já superou muita coisa nessa vida. E eu sei que você tem força para superar muito mais. Você vai conquistar tudo o que sempre sonhou. Para você, é fácil ter muitos caras correndo atrás, porque você é linda, inteligente e feminina. Eu amo muito você. Agora, imagine que você abraça a você de seis anos. É um abraço bem gostoso e confortável. E vocês duas sorrirem. Se imagine apenas sentir essa sensação boa desse encontro. Imagine que você se despede da você de seis anos. E agora você vai para o futuro. Você está em um lugar muito maravilhoso. Visualize ao redor esse lugar lindo. Em um dia bem agradável. Com a brisa batendo no seu rosto. E ali você encontra a sua versão do futuro. Mas não é um futuro muito distante. É um futuro logo ali. A você do futuro já conseguiu conquistar tudo o que você queria na vida. Da forma mais maravilhosa possível. Imagine que a sua versão do futuro está caminhando na sua direção. Sorrindo. Imagine como a você do futuro se veste. Como ela se porta. Como é o seu semblante. O seu corpo. O seu cabelo. Os seus passos. Imagine ela vindo e sorrindo na sua direção. Até que ela para na sua frente. Vocês estão frente a frente. E aí você olha para você do futuro e diz. Você é incrível. Você irradia luz. Todos veem quanta felicidade você tem. Você vive a vida ao máximo. Você é valorizada por tudo o que você é. E você conseguiu tudo isso simplesmente sendo você mesma. Linda, calma e confiante. Com todo o seu amor próprio. Você é muito feminina e ama ser essa mulher que você se tornou. Você irradia magnetismo e tem a postura de uma rainha. Muitas mulheres se inspiram em você. Você é iluminada. Você é uma referência de realização. Você é elegante e charmosa. Você é apaixonante. Tudo que há em você é amável e digno de amor. A você do futuro, sorri muito calmamente. E então ela te responde. Obrigada por tudo que você é amável e digno de amor. Eu sou essa mulher calma, forte, livre e determinada. Eu amo a minha vida. Tudo que eu desejo eu alcanço e eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grata por tudo que eu tenho. A vida é abundante. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. Eu vivo na plenitude infinita. Sou plenamente agradecida por tudo de bom que eu conquistei. Eu vivo uma vida maravilhosa. E eu amo quem eu me tornei. Adoro saber que todos me tratam bem. Eu me sinto mais bonita a cada dia. Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade. Eu passo o dia cheia de alegria. Para mim é fácil olhar no espelho e dizer eu te amo. Eu amo tudo em mim. Eu me amo e eu me aceito por inteiro. Eu amo todo o meu corpo, meu cabelo, minhas curvas, meu rosto. Eu amo tudo. Eu amo tudo. Eu sou muito grata por ser quem eu sou. Eu tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou apaixonada por mim mesma. Imagine que a você do futuro está sorrindo com muita tranquilidade. E agora você abraça a você do futuro. Vocês se abraçam e é um abraço muito bom. Porque você sabe que daqui a pouquinho você já vai virar essa mulher do futuro. Essa mulher linda, plena, forte, determinada, realizadora, maravilhosa. Você está no caminho. Agora imagine que vem alguém caminhando na direção de vocês duas. É ele, o homem da sua vida. Sinta a energia desse homem. Uma energia de confiança, segurança e amor. É um homem que tem um semblante apaixonado e quer muito viver os melhores dias da vida ao lado do seu grande amor. Este homem para ao lado da você do futuro e eles dão as mãos. Forma-se um lindo casal. E você se sente muito feliz ao ver essa cena. Porque você sabe que daqui a pouco vai ser você que vai estar de mãos dadas com esse homem. Falta muito pouco. Tudo que você precisa fazer é se tornar a você do futuro. Uma mulher serena, calma, confiante e que transborda amor próprio. Uma mulher que ama profundamente a si mesma e que busca realizar seus sonhos. Uma mulher que vive uma vida maravilhosa e que confia no seu poder de transformar sua própria vida. No instante em que você se amar verdadeiramente por quem você é, virá também o homem que vai te amar nessa mesma medida. A proporção do amor que você recebe de um homem é sempre a mesma proporção do amor que você dá a si mesma. Agora imaginem que o lindo casal formado pela você do futuro e pelo homem da sua vida começa a caminhar e a ir embora. E eles vão sumindo no horizonte. Você se sente feliz porque agora você sabe que falta pouco para você estar vivendo esse grande amor. O casal desaparece por completo e agora você está sozinha nesse lugar maravilhoso com um clima agradável e a brisa passando pelo seu rosto. Agora você relaxa e ouve apenas a minha voz. Vou dizer algumas frases e elas vão entrar bem fundo dentro de você. Essas frases vão entrar na sua mente, na sua alma, no seu eu mais interior e vão ficar gravadas para sempre. Você nunca mais vai esquecer porque são comandos poderosos que eu estou dando ao seu cérebro e que você vai permitir que fiquem gravadas porque você sabe que são para o seu bem superior. Imagine essas frases invadindo seu corpo inteiro como se fosse um líquido que vai te preenchendo. Ouça apenas a minha voz e o meu comando. Eu sou linda. Eu sou livre. Eu sou forte. Eu sou incrível. Eu sou inteligente. Eu sou dedicada. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita beleza exterior e interior. Sou linda por fora e por dentro. Quando me olho no espelho, eu vejo uma mulher maravilhosa. Eu evoluo com muita facilidade. O autoconhecimento traz muitos resultados na minha vida. Quanto mais eu conheço a mim mesma, mais eu sei o que eu quero e mais eu conquisto facilmente. Cada dia que passa eu evoluo mais nos meus planos de vida. Minha sabedoria aumenta mais e mais. A cada dia eu fico mais esperta para perceber quem merece ter a minha companhia. Eu me permito ser sábia. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais linda, inteligente e feminina a cada dia. Minha mente produz pensamentos de alta qualidade. Eu amo estar ao lado de pessoas que me tratam com respeito e consideração. Eu conquisto a vida dos sonhos. Eu adoro como me sinto quando recebo plenitude de amor. Eu sou extremamente amada. Eu me permito receber a adoração de um homem que vale a pena. Eu escolho ter amorosidade em minha vida. Eu amo quando meu relacionamento é tranquilo e seguro. Eu ouço elogios dos homens. É muito fácil um homem perceber como eu sou uma mulher diferente de todas as outras. Isso faz com que os homens corram atrás de mim. Mas eu escolho somente o melhor entre todos. Para estar comigo ele precisa ser muito merecedor. Todos os dias da minha vida são repletos de harmonia. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo o que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energias restauradoras toda vez que eu respiro. Eu sou grata por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Quanto mais eu cuido de mim mesma com respeito e consideração, mais os outros querem estar por perto. Eu irradio determinação. Tudo o que eu faço me deixa mais perto de ser a mulher que eu escolho me tornar. Eu amo quando eu dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu decido me cercar de pessoas que me amam e me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando penso em concretizar meus planos. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo o que eu quiser. Sei que meu corpo é perfeito e saudável e eu sou grata porque ele me permite viver dia após dia. Eu sei que sou capaz de evoluir mais e mais. Eu escolho uma vida de harmonia, abundância e amorosidade. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização de todos os meus sonhos está na palma da minha mão. Fico entusiasmada só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulhosa por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu progresso como prioridade. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser uma mulher maravilhosa. O amor faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Sinta toda a sensação boa de confiança percorrendo seu corpo. Deixe que essas frases entrem no fundo da sua mente para sempre. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 7. No 7 você abrirá os seus olhos e vai estar bem acordada, bem desperta e muito tranquila com essa experiência. 1. Você se sente calma e tem muita felicidade. 2. Se sentindo muito determinada e confiante. 3. Ficando bem acordada agora. 4. Ainda mais desperta, ainda mais acordada. 5. Pode se espreguiçar, se desejar. Vai ficando cada vez mais acordada. 6. Totalmente acordada agora. 7. Pode abrir os olhos, está bem desperta, bem acordada. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. E inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Meu muito obrigada mais uma vez por permitir conduzi-la. Te desejo todo o amor do mundo. Até!